E começa agora mais um programa Antigo Visor, com a coleção dos bonecos do Snoop. Está saindo pelo McDonald's em 2018, entre os meses de fevereiro e março. Nesta incrível coleção que voltou do Snoop, nós escolhemos apenas quatro modelos dos bonequinhos. Todos eles são o Snoop fazendo alguma coisa. Então você vai ver os modelos que nós escolhemos agora. Já dá aquela curtidinha, assina o canal e compartilha com todo mundo o Antigo Visor. Beleza, pessoal? Estamos aqui com o nosso primeiro Snoop. Ele veio aqui nesta embalajinha muito bonitinha. Aí ele veio escrito aqui como Fly Ace Snoop. Todos eles podem ser utilizados como se fosse um chaveiro, como já deu para a gente perceber. E vem aqui para você poder pendurar onde você quiser, entendeu? Eles abrem aqui dos dois lados. Está vendo? Aqui. E aqui também. Muito legal. Então, se você não quiser, você pode tirar e aí você fica com o boneco avulso. E aqui ele tem esse giro, né? Porque o chaveiro tem que ter essa flexibilidade. Senão ele pode cair. O bonequinho acabaria quebrando aqui, né? Na hora que você carrega ele. Então aqui estão todos os lados do nosso Snoop aviador. Inclusive na Hot Wheels já saiu ele também em cima dessa casinha aí fazendo essa manobra. Olha o estoque está aqui. Nosso passarinho. E aqui embaixo ele vem como se fosse um jogo para mexer a cabeça dele. Está vendo? Ele não é de corda, mas ele vai mexer. A ideia é que conforme você fosse andando ele iria mexendo aqui. Olha lá. Você viu que ele jogou um pouquinho. Vai um pouquinho para trás, um pouquinho para frente. Para trás e para frente. Mas é muito leve o movimento. Não leve isso muito em conta na hora de escolher este modelo, tá? E sim o formato dele. O plástico muito bom, muito forte. Perfeito aí para deixar na sua estante, onde você quiser. Vamos para o segundo Snoopy. O segundo Snoopy é essa preciosidade aqui. É o Snoopy Datilógrafo, né? Então ele tem uma maquinazinha aqui. Ele pode atilografar. Aqui é a parte do chaveiro. Que também podemos tirar. Para que vocês possam ver o Snoopy com melhores detalhes. E é detalhe que aqui é uma patinha, né? De cachorro. Muito bonito também. Você pode usar isso aqui então para outras coisas. O anterior era um ossinho. Aí esse aqui vem escrito Snoopy, Snoopy Escritor. Você põe uma folhinha no espaço do Snoopy. Pressiona ela e aí sai o desenho dele. Então vamos ver como é que funciona. Ele trouxe até dois papelzinhos aqui. Um vermelho e um azul para que você pudesse fazer esse teste. Então vamos pôr o azul aqui. Aí o Snoopy está escrevendo. Aí eu pressionei. Olha só. É que você não vai conseguir ver direito. Mas olha. Ele fez o Woodstock aqui. O desenho do amiguinho dele. Em alto relevo. Vamos tentar no vermelho. Aí você pressiona. E aí está. Woodstock. Coisa linda esse modelo. Ele aqui de todos os lados. Olha aí que bonita. Olha aí. Atrás. Um dos melhores modelos esse, hein? Para a coleção do Snoopy deste ano. Por enquanto. Esse nota 5. E esse nota 4. Continuando. Nosso terceiro Snoopy. É este modelo aqui. Que ele é um Snoopy detetive. Ou o que eles chamaram de Snoopy agente secreto. Muito legal. Ele também vem aqui. Com o seu chaveiro. O seu chaveiro. O seu chaveiro. O seu chaveiro. Que a gente pode tirar. Eu não sei todos os formatos de chaveiro que tem. Eu não tinha reparado nisso. Comente aí embaixo quais você viu. Então ele é o Snoopy detetive. Aí vai. Agente secreto. Aqui a lupinha. Ela gira. Muito legal. Muito bonita. Woodstock sempre presente. Olha ele aqui. E aí vem dois cartõezinhos. Que é para você poder pesquisar, né? Fazer as suas missões secretas aí. Então aqui tem uma lupinha. Não sei se vocês vão conseguir ver, né? Mas aí ele destaca o que é o segredo, né? Então tem aqui. Então por exemplo. Aqui tem o... Uma interrogação. Uma patinha de cachorro. Tá? Aí esse é o lado do cartão. Aqui tem tipo um... Parece um bastão. Aqui tem... Aqui não aparece tanto. Ó. Tem um passarinho. E aqui tem uma ração. Aí do outro lado. Tem outra ração. Uma flor. Pegadas. E aqui tem o... O Snoop. Brincando. Também. Aí por fim. O segundo cartão. Ele aqui de frente. Todos os cartões são bem legais também, viu gente? Aí aqui tá a casinha do Snoop. Tá o Snoop meio que puxando ela. Entendeu? Tem uma bolinha aqui. Um cantinho. E os passarinhos. Aí do outro lado. Para finalizar. O passarinho querido dele. Aqui tem uns biscoitos também. Tem florzinha. Tem bastante coisa aqui. Tem um... Tipo umas setas aqui. Pra você seguir a pista. Poxa. Então. Esse daqui também é um brinquedo muito legal. Muito bacana. Vale muito a pena esse Snoop. Nosso terceiro Snoop. Nota 5 também pra ele. E aqui está o nosso quarto e último Snoop. Para finalizar. Muito lindo também. E aqui o chaveirinho dele. É o formato da casinha do Snoop. Tá vendo? Então vamos tirar aqui pra vocês poderem ver. Olha aí. Olha aí. A casinha dele aqui. Muito legal também. E é o Snoop escoteiro. Olha aí que bacana ele de todos os lados. Aqui ele vem escrito lanterna escoteiro. Vem escrito lanterna escoteiro. Big Scoop. E o que que ele tem de legal esse aqui. Esse modelo. Ele vem com a mochilinha. Um passarinho aqui sempre escondidinho. Tal. Ele vem aqui. Esse botão. Para acender a sua lanterna do Snoop. E aí ele está caçando. Olha que bacana esse. Ele de todos os ângulos. O passarinho ali é no seu chapéu. Muito bonito mesmo. Inclusive vamos ver como é que fica com a luz apagada. Olha aí. Fica bem escuro mesmo. Dá pra você brincar com o Snoop aí. Fazendo um acampamento. Muito legal. E aqui a gente volta a luz. E assim finalizamos a nossa transmissão de Snoops. Vou deixar uma foto aí de todos os modelos que tem. Você comente aí por favor. Quais Snoops você gostaria de pegar. Ou quais você pegou. Você pegou a coleção completa. Você comente aí pra gente. E fale quais as notas que você daria pra cada um desses Snoops. Aqui eu dou uma nota 4, 5, 5 e 4. Tá legal? E aí meus amigos. Gostaram dessa coleção? Vocês acharam que nós fizemos uma boa escolha com os bonecos da coleção aí que saiu do McDonald's? Se fosse você, quais bonecos você pegaria? Comente aqui embaixo. Participe conosco. Curta o vídeo. Assina o canal e compartilha com todo mundo o Antigo Visor. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.